Fala galerinha, tudo beleza? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo de Power Wars, tá? E eu quero dar um aviso bem rápido antes de começar o vídeo, daí também eu vou explicar o vídeo. É, nem preciso explicar muito porque já tá aí no título, né, o que que é o vídeo. Mas enfim, galera, esse vídeo aqui não vai ter intro, não vai ter a intro, por quê? Porque, tipo, olha, vocês que estão assistindo aí, você aí mesmo que tá assistindo, comenta aí se você quer que ainda tenha intro, que você quer que continue essas intros no canal, essas duas, né? Ou se não, não tem mais intro, porque, tipo, e também fala se você gosta dessa intro ou não. Tipo, se você falar que você quer que essa intro ainda continue e falar que não gosta, não adianta, tá? Não adianta, se você não gosta, fala que não. Mas se você gosta, se você gosta, fala que é, fala sim e fala que ainda você quer que continue a intro, né? Então, é isso aí, porque tem bastante, porque tem pessoas que estão reclamando da minha intro. E relaxa que não é nenhum de vocês aqui do YouTube, não, mas eu não vou citar nomes. E também não é nenhum dos meus amigos, tá? Não é nenhum dos meus amigos da Gran Real. Eu não vou citar nomes, beleza? Então, agora vamos para o vídeo, né? De Gohan, Super Saiyajin 2 vs. Céu. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did, I did. You were strong and I was not, my illusion, my mistake, I was careless, I forgot, I did, I did. And now, when all is done, there is nothing to say, you have gone it so effortlessly, you have won, you can go ahead, tell them. So that all I know I know now, I'm shooting from the losers, I'm lighted on the skylight, all we had is gone now, so I am. I was happy and my heart is broken, all my scars are open, tell them what I hold you had been. Impossible, 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 impossible Falling out of love is hard Falling for betrayal's words Broken trust and broken hearts I know, I know Thinking all you need is there Building faith on love and word Empty promises will wear I know, I know And now, when all is gone There is nothing to say And if you're done with a perishing day On your own you can go ahead Tell them, tell them all I know now Sounded from the rooftops Right in all the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken And the world I hoped would be Impossible 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 I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love I did I did I did Sell them all I know now Sounded from the rooftops Lighting over skyline All we had is gone now Tell them I was happy And the heart is broken All my scars are broken All my scars are open Tell them I've worked with me I remember years ago Someone told me I should take caution When it comes to love, I did I'm just a step away I'm just a breath away Losing my faith today I'm falling off the edge today I am just a man, not superhuman I'm not superhuman Someone save me from the hate It's just another war Just another family torn I'm falling from my faith today Just a step on the edge Just another day in the world we live I need a hero Save me now I need a hero Save me now I need a hero Save my life A hero will save me I'm just a new fight I've gotta fight today To live another day Speak in my mind today My voice will be heard today I've gotta make a stand But I am just a man I'm not superhuman My voice will be heard today It's just another war It's just another war Just another family torn My voice will be heard today It's just another kill The countdown begins to destroy ourselves I need a hero Save me now I need a hero Save me now I need a hero Save my life A hero will save me I'm just a new fight I need a hero Save my life I need a hero Just in time Save me just in time Save me just in time Who's gonna fight for what's right Who's gonna help us survive We're in the fight of our lives We're in a minute today Who's gonna fight for the weak Who's gonna make a believe I'm gonna hear you I'm just a new fight Save me now I've gotta fight for what's right Today I'm speaking my mind If it kills me tonight Bom gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se forem novos no canal aí Se inscrevam aí Muito obrigado por ter assistido até aqui E comentem aí Hashtag Oi Né Porque Isso aí sumiu Né Né Depois que eu Dei uma pausa com o meu canal Ninguém tá mais comentando Hashtag Oi E eu só tô aqui Pra lembrar mesmo E E também pra Pra tipo Nossa esqueci que eu ia falar Hum Esqueci que eu ia falar Ah Nossa esqueci que eu ia falar Peraí Lembrei E também Falem aí se vocês querem Que a intro continue Ou senão O meu canal não tem mais intro Tá Eu não vou ficar bravo Se vocês comentarem Que vocês não querem mais intro No meu canal Tá Pode ser sinceros aí E Então é isso aí Nossa Número aqui ligando Valeu Falou E